Não há nada melhor do que cantarmos sobre o reino de Deus, na verdade? Cantemos juntos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei. Pega a sua voz, Aguinha, pica pra ele. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Pelo menos uma das mãos aos céus dizendo, teu reino é sempre eterno, justiça, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. A igreja são vocês. A tua igreja te adora. Cantemos mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as suas mãos, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer, pra dizer, pra dizer que tu és o rei. Pra dizer, pra dizer que tu és o Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. Tua igreja te adora. 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 A tua igreja te adora Glória a Deus